Agora me chama de palhacim, 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 agora me chama de palhacim, palhacim, ih caralho E aí galera, voltamos, aqui é o Johan do 87 Hackers, tô trazendo um vídeo de Minecraft Eu estou aqui do, quer dizer, está aqui do meu lado o meu primo Yuri Fala aí galera E, bom, nesse vídeo eu vou começar, o objetivo vai ser fazer uma casa Cara, que árvore foda O objetivo vai ser fazer, o objetivo vai ser só fazer uma casa Eu cortei aqui, cortei não, tirei essa porra aqui da madeira Cortar, cortar foi foda É, eu vou pegar aqui madeira Pegar a madeira aqui Tô com a skin aqui do palhacinho, do meu primo Yuri, porque eu sou pobre né, o pobre não tem Minecraft oficial, usa o Minecraft pirata E fica com a skin do Steve né, mas não, ele tem o Minecraft oficial, aí eu, ah sei lá como eu consegui pegar a skin dele, mas sozinho que eu consegui Porra, vai logo Porra galinha Ih caralho, ih caralho Ô galera Esse primeiro vídeo É Esse texturipack aqui Porra, esse texturipack, eu esqueci o nome desse texturipack Esse texturipack eu vou Vou deixar na descrição Bom, se não tiver na descrição é porque eu esqueci o nome mesmo E eu não consegui achar e só isso Calma aí, espera É, tá bom Dovos e madeiras aqui, tá, tá sussa Caralho, cadê a madeira Pronto, tá sussa E ó, agora me chama de palha assim Palha assim Tá, voltando Tcharam, 48 Onde vai ser minha casa? Acho um Um lugar legal Aqui pra fazer a casa Vai ser Onde vai ser o lugar? Ah, olha aqui Aqui tá muito bonito lugar pra fazer a casa Pega aqui Cadê a madeira? Puta que pariu Tá bom Vou começar Fazer um aqui 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 Galera No vídeo Tenho certeza que Está Muito lag Eu peço desculpas Porque Minecraft Aqui É muito Muito Bugado mesmo Aí É foda Peço desculpas Vai Caralho Vai Tá difícil Porra O que essa árvore tá fazendo aqui? Tudo pra me atrapalhar Né, cara É foda Sai Sai Porra Merda Tudo pra me atrapalhar Oi, Yuri 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 Fala Cara Tive uma ideia aqui Por que você não queria o teu canal? Não, eu não quero criar canal nessa porra não Por que não? Eu não quero, porra Pode tomar no cu então Eu não quero criar canal nessa porra É, né Por que? Eu vou ficar famoso E você Vai ficar Porra Vai ficar me pedindo dinheiro Porque eu vou ganhar muito dinheiro aqui Uhum Ah, porra Deixa eu sonhar Ah, esquece Porra, cara Eu falei aqui me atrapalhando, cara Merda Galera Eu queria aqui Quer dizer Eu vou deixar um Na descrição O nome do O canal do meu Amigo E O canal dele Porra Também Faz gameplay e tal Essas paradas aí E Porra Ele foi uma pessoa Que me ajudou muito Com esse bagulho de Pua Ele me ajudou Com esse bagulho de Pegar o bagulho pra Gravar vídeo E tal Ele me ajudou a jogar Minecraft Porque Porra Esse moleque Porra Esse moleque me ajudou É o nome do canal dele E E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto